A Caixa Econômica Federal abre 534 agências no Estado de São Paulo neste sábado para pagamento do auxílio emergencial. Vamos saber de todos os detalhes desta notícia ao vivo com a repórter Janaína Barro. Janaína, quantas agências vão abrir amanhã aqui em nossa região? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos. Serão 30 agências da Caixa que irão abrir amanhã aqui na nossa região. E eu separei algumas para falar para o pessoal de casa, porque a maioria delas vai abrir ali no centro. Mas em Campo Limpo Paulista vai abrir uma só agência, que é na Vila Tavares. Em Jundiaí, além da do centro, vai abrir no bairro Eloy Chaves, no Vila Arens e também no Ponte São João. Já em Salto de Pirapora, apenas uma agência vai abrir, que vai ser no Campo Largo. E aí você me pergunta, Janaína, mas em Sorocaba não vai abrir aí nenhuma agência? Vai sim, gente. Vai abrir sete agências. Vai ser no centro, além do centro, no Vanelville, na Vila Progresso, na Vila Nova Sorocaba, no Jardim Santa Cecília, no Éden e também no Além Ponte. Para que você possa se informar aí se vai abrir alguma na sua região, na sua cidade, você pode entrar no site da Caixa, que é caixa.gov.br barra agência sábado. Caixa.gov.br barra agência sábado. E, Barazal, além do saque, né, de espécie em dinheiro, as pessoas também podem fazer a transferência, que até o momento não podia. Só podia pegar o dinheiro, né, do auxílio e pagar algumas contas. Agora vai poder sacar e também fazer a transferência. As agências amanhã, elas vão abrir das oito da manhã ao meio-dia. E a Caixa informa o seguinte, não precisa aglomerar, não precisa fazer filas um pertinho do outro, né, tem que manter o distanciamento. E as pessoas vão receber uma senha, que, por exemplo, se a pessoa chegar lá, onze, desculpa pela máscara, gente, as pessoas vão chegar lá por volta das onze, dez para meio-dia. Pegou uma senha? Não se preocupe, a Caixa, ela vai fechar meio-dia, mas ela vai continuar atendendo as pessoas depois desse período. Então, não precisa madrugar na fila, tá bom, Barazal? E também as pessoas que estarão ali para ajudar, ver quem realmente vai poder fazer esse saque. Porque amanhã, somente os nascidos em janeiro. Então, se você nasceu em outro mês, não precisa frequentar a fila. Como você mesmo disse, serão 534 agências, só no estado de São Paulo. E no país todo, Barazal, 2.213 unidades da Caixa estarão abertas aí, para que a população possa fazer o saque da segunda parcela do auxílio emergencial.